Oi, gurias, tudo bem? O vídeo de hoje é o tutorial dessa maquiagem aqui pro Natal ou pra qualquer outra festa de final de ano que você queira usar, porque também super dá tanto pro ano novo quanto pra alguma outra festa que você tiver nessa época do ano. É uma maquiagem com bastante brilho nos olhos e um batonzão vermelho, bem poderoso. Mas é uma maquiagem bem fácil, tá? Ela fica bem bonita e parece bem elaborada, mas não é tão difícil de fazer. E é isso então, vamos lá pelo tutorial. Vamos começar a maquiagem, então. Eu já apliquei primer e corretivo na pálpebra quando eu fiz a preparação de pele. E a paleta maravilhosa que eu vou usar é a Glow to Go da Oceane. E essa paleta é perfeita, eu vou até fazer uma resenha melhor dela aqui no canal. Essas marcas aqui é porque eu já testei as sombras, aí ficou marcadinho. E elas são lindas. Eu vou usar primeiro essa daqui, que é um tonzinho meio nude assim. Olhando assim até dá a impressão que ele não vai aparecer na maquiagem, mas ele aparece, acreditem se quiser. E ele ajuda a esfumar, então, a esfumar ali as sombras, ele dá um acabamento bem bonito assim e natural. Vou dar um zoom aqui. Assim dá pra ver melhor, né? E vamos lá com o pincel de esfumar. Gordinho, mas não demais assim, ele é médio. Vamos esfumar aqui no finalzinho e no côncavo. Vou dar uma puxadinha aqui no final. E aí é só ir pegando mais um pouco. E acrescentando aqui, dá pra ver que ele vai dando um fundinho assim. Parecido com o tom da pele, mas dá pra ver que tem alguma coisinha ali, sabe? Bem de leve. Eu adorei essa sombra. Não sei se dá pra ver bem aí na câmera, mas pessoalmente dá pra ver que dá um esfumadinho legal assim. É uma sombra muito boa pra usar no dia a dia, assim. Principalmente quem tem a pálpebra gordinha. E aí, assim, você consegue dar um fundinho ali, sabe? Pra diminuir um pouco visualmente a pálpebra. A próxima sombra que eu vou usar é essa daqui que é a Cosmic. Que é bem iluminadinha assim, mas fica um tom meio dourado. E depois eu vou usar essa última aqui do cantinho, que é mais dourada assim, um tom mais forte. Essas sombras são perfeitas, super pigmentadas. Parece que elas chegam a ter até um... como se fosse um mini glitterzinho nelas, sabe? Mas a questão é que... Aliás, isso vale pra maioria das sombras que tem brilho. Elas ficam bem mais pigmentadas quando você aplica com o dedo. Se for tentar aplicar com o pincel aqui, ela vai ficar mais fraquinha, sabe? Não vai ficar com todo esse brilho. Então, o negócio aí com o dedo mesmo. E olha só como é que fica. Eu passei um pouquinho de leve, assim. E já fica super pigmentado. E eu vou aplicar aqui na pálpebra móvel. Do cantinho interno até a metade, mais ou menos. Com essa sombra mais clara. E aí se der uma arrastadinha, o brilho aparece mais ainda. E aí? Agora que eu faço subidinha pra aparecer mais a sombra. No caso do meu olho, né? Olha, bem iluminadinha. Agora com essa sombra mais douradinha, eu vou aplicar aqui no canto externo. Vou puxar um pouquinho aqui pra metade, pra gente ir esfumando. Uma leve puxadinha aqui no final. Mas depois a gente vem com um pincel pra esfumar melhor. Aí dá pra voltar com aquela mais clara também aqui. Pra já ir meio que dando uma esfumadinha com o dedo aqui, né? E não ficar em uma divisão. Depois a gente vem com aquele pincel de esfumar. E um pouquinho daquela sombra clarinha. Pra ajudar a esfumar aqui no final e não ficar marcado. Até aqui em cima também dá pra passar um pouquinho. Entre os cílios inferiores, eu vou aplicar um pouquinho daquela sombra clarinha opaca ali que a gente esfumou no côncavo. Primeiro eu vou aplicar ela aqui assim. Aqui eu vou limpar porque veio um pouquinho daquela sombra ali em cima e não era pra vir. Vamos aplicar outra sombra aí depois. Tá, eu vou vir com aquela sombra meio nudezinha aqui. Pra fazer uma basezinha. Vou dar uma esfumada aqui já. E aí agora eu vou vir com um pouquinho dessas duas sombras que eu usei aqui em cima. Só que agora eu vou aplicar com o pincel, que é esse fininho aqui de delinear. E aí vocês vão ver que fica bem menos pigmentado do que aplicando com o dedo. E eu vou trazer aqui mais ou menos até a metade, quase até a metade. Que nem eu fiz em cima. E dá pra unir aqui no final. E um pouquinho dessa mais clara aqui. Olha, ele pigmenta bem também, mas com o dedo fica bem mais pigmentado. Aí eu vou vir com o pincel, desfumar um pouquinho daquela sombra clarinha. Vou dar uma esfumadinha aqui. Vou botar só com um pouquinho pra ver se fica mais brilhinho aqui. Pra iluminar no canto interno, eu vou pegar essa primeira sombra da paleta. Ela é bem clarinha. Vou iluminar abaixo da sobrancelha e no canto interno. Vou aplicar só um pouquinho, porque a gente já tem bastante brilho aqui na maquiagem. Então é só pra dar um toquezinho iluminado. Essa é uma das sombras mais pigmentadas da paleta. Dá pra ver que, ó, até com o pincel, ela aparece bastante, assim, os brilhinhos dela. Muito linda essa paleta, gente. Perfeito. E agora, com essa sombra marrom aqui, mais escurinha, e o pincel de delinear novamente. Vamos fazer um delineadinho marrom aqui nessa maquiagem. Tentar fazer fininho. Vou fazer um delineadinho, vou puxar até a metade aqui, só. Ele vai ficar um delineado mais esfumado, porque a gente já tem as outras sombras, e mesmo sendo bem pigmentada, olha, dá pra ver que ela fica bem pigmentada igual, né? Mas fica um pouco menos que as outras. Aí vai ficar um delineado bem bonitinho marrom, ele fica um pouco mais discreto. Mas também já dá um tchan na maquiagem. É só puxar aqui em direção ao final da sobrancelha. Fica meio grossinho. Agora eu vou vir com um pouquinho de corretivo. Essa espondinha aqui é da Luciane, da linha da Marisade. Ela é perfeita, porque ela tem essa parte chanfradinha e mais fina aqui em cima. Então, eu só vim com um pouquinho de corretivo, e aí você consegue dar um acabamento aqui no final. Assim ele fica mais levantadinho e mais retinho em direção à sobrancelha. E agora o último passo da maquiagem, que é a máscara de cílios, e eu vou usar a defaults da Maybelline. Vou aplicar e já venho falar pra vocês sobre o batom vermelho, né? Voltei com a maquiagem finalizada. Apliquei a máscara de cílios e o batom, na verdade. E o batom, na verdade, é uma caneta, que é esse aqui, da Ruby Kisses. É a cor Are You Ready? Que é esse tom do vermelho super lindo. E a cara do Natal, né, gente? Eu amei. Confesso que na hora que eu tava aplicando, eu tava tão concentrada que eu nem tinha percebido que ele ficou tão vermelho assim e bem a cara do Natal. Do outro lado aqui, ele tem um pincelzinho, então dá pra dar uma esfumadinha, uma espalhada melhor no batom. Acho que é a cor 2 também, pra facilitar, tem aqui. E é essa a nossa maquiagem de Natal, eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser pode trocar o batom vermelho por um batom nude. Eu achei maravilhoso com o batom vermelho, mas confesso que eu acho que no Natal eu vou usar um batom nude. Mas é porque eu tenho o costume de usar mais batom nude, mas eu achei incrível assim com batom vermelho, gente. Fica super poderosa a maquiagem. Como esse lápis tem um acabamento mate, então ele dura mais tempo. E também dá um equilíbrio na maquiagem, porque como a gente já tem bastante brilho nos olhos, então a boca fica assim mais... com menos brilho. E é isso então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like e um comentário aqui embaixo, tá? E é isso então, até o próximo vídeo. Tchau!